E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série mods E olha só galera, que é o nosso Superman Reverse Tá aqui bonitão, ó Eu tenho procurado outros dragões pra poder cruzar com ele Só que o dragão é tudo Codes like, galera, então Não dá pra pegar, não dá pra fazer o nosso Superman Verdadeiro, só que eu tô curtindo Muito esse Superman aqui e por enquanto eu tô satisfeito Mas hoje eu tô aqui nessas planícies Verdejantes aqui perto de casa, ó Nossa, esse berg tá ali, ó Planícies verdejantes, galera, que loucura Muito bonito esse lugar Mas eu quero achar hoje um Quero achar um Cybertru B10 Porque eu vi que o Santana tinha domado um Acabou morrendo aí Saiu no vídeo dele de ontem, se não me engano E o Juninho tinha achado um de Poison também Falou que era bonito pra caramba e tal Só que ele prendeu o bicho pra domar depois em vídeo E o bicho acabou de spawnando Porque quando a gente prende o bicho ele despauna, né Então eu tô aqui procurando um B10 Cybertru Porque o Cybertru Eu sempre gostei dele, só que É o único desvalorizado, galera Não tem, como é que fala Não tinha B10 dele de jeito nenhum Tinha Lobão Tem a porra toda B10, mas nunca teve o Cybertru E agora tem e eu quero achar um pra mim Só que eu tô aqui procurando Não achei muita coisa ainda não, velho Tô procurando aqui alguma coisa Tô tentando achar mais celestiais Alguma coisa pra gente Eu quero ver um dragão celestial O mar falou que tinha spawnado uma vez um Só que sumiu Então eu já andei também Andando procurando um pouquinho por ali Por cima da ilha dos cru Nada Mas vamos ver se a gente acha um Um tigrão B10 Eu queria de... Deixa eu ver Acho que de Poison Que é o mais bonitão Deixa eu ver Já tá um preto, sabe? Mas também um de fogo Também legal Um de terra Vamos ver, vamos ver Qualquer um B10 Tigrão Já tá valendo Olha isso Caralho, tá mole de achar Tá mole, tá mole Olha isso Esse é de fogo E tem outro aqui Esse aqui é de quê? Não, esse aqui não é B10 não Só é brancão Ele mudou as cores do bicho também Porra, bonito, hein, cara Esse daqui Eu vou pegar esse branco, cara É muito bonito E tem um vermelho aqui Esse aqui com certeza é de fogo Pô, mas eu não queria de fogo Deixa eu ver o que leva isso Aí, bota Ó, maluco Deixa eu ver tudo Tá, vou ter que ver É, ele é bonito sim, cara Caraca Ele é bonito pra caramba, velho Olha, ele tem uma... Caraca, ele é todo listradão, velho Ah, não Vou dar um cheiro nele Calma aí Eu tô com uma cela aqui na mão, olha só Tem uma celazinha aqui Que eu tinha pego Do macaquinho daqueles Insano Uma celazinha Vou matar esse daqui Pra não me dar problemas Vou descer aqui do dragão Aqui, será que ele já vai vir pra cima? Deixa eu ver Um passivo aqui Ó, tá Já veio, ó Vou dar um aqui na lata dele Ó, dei um já Será que ele vai atacar eu? Vai acertar? Ah, vai ficar rodando aí, né Deixa eu ver Cadê você? Cadê você? Fica quieto, cara Não vou conseguir acertar aqui de cima Vai acabar acertando o meu dragão Deixa eu ver Dessa pedra aqui pra ele Já dá um Já dá uma altura Já dá pra vermelhar ele, eu acho Olha só Saiu aqui Ele tem um alcance muito gigante Ele tá comendo Ah, ele tá comendo do tigre Vai aqui Toma Oxi Correu já Já correu de tampou Voltou, voltou Voltou? Oxi Dormiu Caraca Ih, eu não tenho prime Eu não tenho É Kibo dourada, véi Slike Não tem, não tem Olha o outro Ele tá por aí Ele não dá prime Tiga, né As essências estão aqui guardadinhas Olha só Se a gente achar outro boss também Eu vou tentar reunir a galera de novo Pra gente matar outro Só que não apareceu ainda mais boss Eu vou Vou pegar um elixir aqui Vou dar pra ele Eu vou catar uma primezinha rapidinho Pra poder a gente dar uma erda na prime mesmo Eita Ih, rapaz Ah, é uma águia Também É prime já Oh, oh Não vai ter no meu tigre não, hein Sai fora Essa safadona Quantos prime você vai me dar? 34 prime? 34 prime não dá muita coisa Não dá pra tomar o tigreão não, acho Vou dar Vou dar Ou não Pode dar Vamos aí Nossa, mas que escuridão Olha esse barulho de cachoeira Opa Maga B10 Aqui tem muito B10, gente Por isso que eu vim procurar Eu vim logo aqui, velho Ah, toma Agora dá Ih, dá com força ainda Show Beleza, vamos colocar aqui a nossa primezinha Dentro do nosso tigrão Cadê? Cadê a nossa Aqui, ó 109 Ah, meu Deus Caralho Não chegou um, velho Sai daqui Sai daqui Não bateu no tigrão, não, né Não bateu não Vai, cara Seu safado Caralho, eu tomei um susto, velho Eu sei que tava batendo nele Vai, vamos botar aqui logo Porque senão É que esse bagulho dessa ilha aqui, velho É perigoso Vai, come Tigrão safado Deixa eu ficar de olho aqui Sai de perto Deixa eu ver Quanto você vai perder 300 e alguma coisa Vai perder uns 20 levelzinhos, eu acho Tranquilo Tá favorável Tá favorável Né Claro que tá Aham Cadê o outro tigrão? Vamos esperar isso aqui levantar E vou atrás do outro tigrão Beleza, nosso tigrão 1030, galera Olha só, cara Pô, maneiro, hein Pô, olha só a textura do bicho, velho Gostei muito, parece que tem uma tatuagem Que maneiro Vamos colocar aqui a cela nele, então Olha só Cadê o tigrão? Cadê o tig... Cadê a cela do tigrão? Aqui Beleza, tá sem... Tá sem carne, né Vamos pegar o outro tigrão ali, preto Porque ele é bonitão demais Olha isso, cara Ô, louco Que tigrão maneiro, velho Olha a pontinha do rabinho Caraca, gostei demais Porra Eu vou pegar o... Eu não vou pegar o outro, velho Vou ficar aqui todo enrolado Vou ter que deixar ele aqui Deixa eu ver se ele é bonitão mesmo Ele não é B10, então Olha só, é branco, né Preto É branco e preto Até menorzinho Acho que esse tigrão tinha que ser maior Esse daqui, B10 Ele quer me pegar Ihuuu Tal do vacilo mesmo, hein Como é que eu vou... Eu vou ter que... Eu vou derrubar ele logo Mas eu vou levar o bicho pra casa Eu vou ter que dar várias viagens Vem cá Aqui é tigrão maluco, ó Eita É forte? Toma 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 Caraca, galera Guerreirão é ele, hein Ô, louco Foguinho ali, né Deixa eu... Botar um melee aqui Que o negócio tá atento Porra, mil de melee, velho Não matou assim, rápido Acho que é melhor botar a vida primeiro, hein Nossa mãe Já tá com 58 mil Isso é o bichão, minha mãe doida Porra 81 Agora Toma um meleezão aqui, mostra 1500 Já dá pra fazer alguma coisa Deixa eu pegar aqui esse dragãozão Ele já tá... Ele tá com carne, né Cadê? Tá comendo Deixa eu dar um remonte aqui pra ajudar ele Olha lá Subindo Deixa ele subir na vida Vamos pegar nosso dragãozão aqui rapidinho Eita C Espertei o direito Eita Olha ali, galera Um Ketsu garradão Insano Olha Não quero mais Ketsu, não Senão dá mal pra você O que ele é você? 100? Pô A gente vai comer você, ó Toma Safado Seu tal do travadão Level baixo Low level Caraca, raidei Low level O que é isso aqui de gelo? Ah, um packzinho de gelo Esse aqui também é um B10 novo, galera Será que eu pego isso? Não, não quero pegar você agora, não Depois eu te pego Packzinho Deixa ele quieto aí Prefiro meu tigrão Monster Eu tô dando uma olhada aqui E o que tem mais interessante aqui nessa ilha pra... Pra gente ver Insano Que podia ter um Anunnakizão, né Só que eu não sei Acho que não tem Vamos ver aqui em cima aqui que tem mais B10 Monsterzão Aqui naquele dia a gente achou um gigantão Mas era level baixo Deixa eu ver Pô, também tô querendo um gorilão, né Daquele Aquele gorilão insano Só que aquele gorilão agora é da raid, né Aí é brabo Você toma as três porradas do alfa, do qualquer alfa, do bicho aí Ele te joga de cima, mete a porrada em todo mundo Estressadão Opa, outro tigrão, velho Acho que é o tigrão É? Ah, tigrão de montanha, galera Olha aí, tô falando que tá cheio de B10 Cheio de B10 Essa ilha aqui Ilha flutuante Ah, morreu Caraca, morreu pra um... Pra um bicho daquele... Pra um bicho daquele... Olha como ele é bonito, né Morreu pra um... Terror Bird, velho Normal? Normal, level 900, cara Caraca Raio do bichinho Toma, seus vacios Ih, que é raio do meu, ó Toma aí, ó Toma aqui, fogo real Seu orubuzão Safado, matou... Matou o tigrão bonitão, velho O que é aquilo ali? Não, não tem mais nada aqui, não Beleza, vamos deixar o dragãozão ali Perto de... Perto da nossa... Ah, dá até medo de passar por aqui, ó Vamos deixar o nosso dragãozão ali na... Perto da nossa bolha Que nós vamos pra nosso tigrão Por ali mesmo Foda a gente andar de cara com um... Um Boss Tartaruga Tartaruga Espada na praia, né Boss Tartaruga Tô olhando por aqui Vai ter um tubarãozão aqui de maneiro Também A gente precisa de bicho Bichinho Olha quanto espino, velho Acho que tem um espino de... É de montanha, esse espino amarelo aqui? Não, não, não É normal Olha essa treta, cara Deixa eu tirar o rude aqui, ó Caraca, velho Quanto bicho se batendo Ah, é de montanha sim, esse espino, hein É, é de montanha Deixa eu ver Deixa eu botar o rude Ah, não, não, não É normal Caraca, parece muito, caralho Que treta, velho Mais dinheiro devagar, hein Porra, esse mapa aqui é insano, hein Tem uns lugares que... Spawna os bichos tudo junto, assim Pra poder já ter treta mesmo, eu acho Eita Garganta tá... Tá arranhante Arranhante Deixa eu... Eu vou deixar o dragãozão aqui Que eu quero dar uma opadinha nesse tigrão E ver se ele é poderoso mesmo Porra, vai Batman Chega logo, Batman Aqui tem os malossauros dos outros aqui Esse bichinho doido Deixa eu... Vou pousar aqui, ó Que é a nossa... Vou pousar aqui a nossa aliazinha aqui Aqui não tem nada Não tem bicho pra pegar Pronto, vou pousar aqui Nessa ilhotazinha Olha a cara da Batman Olha o dentão Você é louco Bagulho meio dói Cadê o tigrão? Ah, não te esconde não, mano Ah, você é o bichão, hein Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou botar aqui você assim, ó Bota pra cá Olha assim Aperta um casinho, ó Agora a gente bota a nossa arminha E aperta um coisinha, ó Caraca, velho Olha a cara dele, de mal Ó, dá pra... Ih, dá pra fazer um Thumbnail, hein Quero que dá Com certeza Vambora, tigrão Aperta o K aqui de novo pra tirar o K E vamos lá Vamos dar uma opadinha Monster Gostei do tigrão Lançamento B10 lançamento, hein B10 lançamento é like Cadê? Vem cá, vem cá Toma Toma Ih, já tá matando pra caramba, hein Com força ainda Vou pôr já Ó Vamos matar mais um pra acumular mais um pontinho Tartaruguinha pequeno Pô, tadinha, velho Rai da tartaruguinha, sacanagem Já tem um alfinho pra gente matar aqui, né Será que ele aguenta matar um alfinho? Acho que ele ia tomar um couro de começo, hein Que não tem nada opado ainda Pode pular onde ele Ah, não sei se vocês sabem Quem joga deve saber Que se a gente anda pulando Deixa eu matar essa filha aqui A gente anda pulando com o tigrão assim, ó Tem que tá num nível reto, ó Quando ele bate no chão Você aperta pra pular de novo Ele vai embora Tipo que velocidade monster Deixa eu vir aqui na coisa aqui Olha esse traque branco, velho Vou raidar, toma 200 Toma Olha só Não pegue velocidade nele não, né Ele tá normal, olha só Aí você vem aqui Ele tá pesado Vou jogar uma carne fora Também tem tanta coisa no meu inventário Ó Se você vai assim, ó Aperta um espaço Ó Um Aí toca no chão Você aperta de novo Ele vai embora, ó Rapidão, ó Ó Esse aqui O pequenininho vai mais rápido Porque ele toca no chão mais rápido Aí você vai só Tipo que buga a agilidade dele Ele vai embora Ele tá pesado, hein Olha lá O peso acima da metade Ele tá indo rapidão Ó Insano, velho Tigrão dá pra ir embora E gasta pouco estamina com isso Aí show pra caramba Eita Ih, caralho Eu tô batendo no piteiro dos outros, galera Que merda, hein Tô raidando Falei isso Ih, tá me raidando agora, velho Piteirão Aqui, senão eu vou ter que matar o piteiro dos outros, velho Deixa eu entrar na água aqui Caraca, de quem é esse piteiro, velho? Quer me raidar, ó Deixa eu ver Nanda play Ih, rapaz Fiteiro dá nome da play Deixa eu, deixa eu vir por aqui A ver se ele me esquece, né Deixa eu botar um escuba aqui, peraí Beleza Tigrão tá ali boa Tigrão tem folha pra caramba Tá me seguindo ainda? Acho que não Caraca, velho O piteiro queria me raidar Na verdade eu queria raidar ele Ele tá pegando o piteiro normal, galera Deu uma mordida Caraca, velho Aí, tá lá Tá de boa Ó, tem outro aqui Caraca, velho O piteiro ficou Opa Olha que era uma sinistra, velho 1450, velho Saca Caraca Caraca, que era um doido, velho Será que ela derruba no rolo, assim, com o tiro? Mata ela Toma 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 raidando, tomo raidando Aí, morreu Caralho Sinistra, hein, maneiro Sinistra, mano Sinistra, mano Um aranha Monster E a gente só matando o bichinho aqui Tem que ir com forte grão O pabixo é assim, galera Tem que matar tudo Que veio pela frente Não tem jeito Ó Pensa que a gente é Aqueles caras malucos Carnivorzão Quer matar todo mundo Porque é ruim, né? Não, porque a gente quer o pá Só isso Vamos distribuir um pouquinho de ponta aqui Eita, cuzão Aí sim, 3 mil Nossa mãe Nossa, esse bicho tá muito pesado, velho Vou tirar esse cubo daqui É igual o Darth Vader Fazendo barulho danado Beleza Tiffany Darth Vader Sai Tiffany, rapaz A gente tá na hora de trocar o penteado dela, né, galera Vê se tem outro penteadozinho maneiro lá Pra gente colocar Porque muda a cara da Tiffany, né? Tá muito mesmo Isso, Tiffany Safada Olha só Olha só Que lugar plano, velho Dá até pra alguém Fazer um basinhozinho aqui Ô, louco A família do Gilo Vem Que Gilo preto é esse aqui? Olha, quer me enragar Me cegou Fica direito fechado, Tigrão Só mordendo, vai Tigrão, na verdade Ele dá uma patada Ele morde Uma patada E abre a boca Vai dar uma rodida, né Acho que é Toma 1250 Nossa, eu trago o bicho mais tanque que existe Dá um ret, Grão Dá um ret Olha só A cor dele, velho A cor dele é muito maneira Pô, dá até vontade De deixar ele sem cela, cara Não dá pra montar sem cela Porra, ele é muito bonito Vai esconder com a cela assim, ó Olha só E não só brilhar Sinistro, hein Porra, ret, Grão Muito maneiro Queria achar um de poison De poison deve ser bonito pra caramba Também, com essas listras assim Show demais Pode tirar Deixa eu tirar mais carne daqui Que tá brabo, velho Deixa eu pegar esse negócio aqui É porque eu também Tenho muita coisa na minha mão Tinha que tirar Deixar no dragãozão Mostra É nosso Superman reverso Vou botar um pouquinho De peso nele aqui, ó Pronto Agora vou melhorar A situação Aí sim Eu vou dar mais uma patinha nele aqui Ver se eu acho um alfinho Alguma coisa pra gente raidar com ele Aí ele tá a represa da Kylie Kylie é muito doido, hein? Olha só o tamanho desse muro, velho Você tá maluco, velho Parece que é aquele muro pra segurar a água mesmo É muito alto esse muro Toma Do, do, safado Tá só Tá só espiando ali O muro da Dos outros Da vizinha Eita, tô comendo até a árvore Toma, vaciça Você lascou Agora ele tá matando mais rápido, cara 3 mil e... Eu acho, cara Eu notei Que o dano do tigrão é reduzido Comparação ao lobão, velho Lobão raida muito mais Nossa Você chega a dar 2, 3 mordidas com o lobão Já era Agora o tigrão Porra, os caras ficam de sacanagem com o tigrão, velho Fica diminuindo o bichinho, velho Por quê? Deixa ele fortão também Que nem o lobão Tigrão de fogo Tá demorando pra matar a tartaruga? Não pode isso, não 3 mil porrada de melee já E você Tá correndo de quem? Toma, level 900 Ah Ele aguenta Caraca, level 900 Tem um paraçado que aguenta O que que é isso, velho? Eu tô represo Caramba Fechar a rua, velho Toma Fechar a rua Eu vou dar mais uma palpadinha com ele aqui, galera Ver se a gente acha alguma... Eu quero achar um dodô dourado, pelo menos Na praia tem que ter dodô dourado Eu vou voltando pela costa da praia aqui, ó Até achar um dodô dourado lá Quando eu voltar Quando eu achar eu volto pra vocês Dodôzinho dourado Pra gente pegar mais uma carninha dourada Beleza, galera Achei aqui um dodôzinho dourado, olha só Dodôzinho dourado Só andei mais um pouquinho pra trás, ó Nossa, a ilha tá bem pro lado dali E essa tartaruga amarela ali também tem um susto, velho Tô traumatizado Vamos pegar esse dodô aqui, ó Vem cá, dodôzinho, vem Toma 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 Eita, lagou Agora não Se lagar assim eu não tô fazendo o homem raidar Toma Raider Tá morrendo Toma 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 vacilo Aí galera 187 Aí sim Eu tô aqui acho que uns 25 minutos matando Consegui chegar na XP máxima Matei Fiquei matando águia ali em cima Tartaruga direto Um monte de coisa Consegui chegando na nossa XP Insano Matando castor também pra caramba Me pei mais nos castor Porque tinha mais de 50 Pei demais Olha só Agora nós estamos Cheio de carne dourada Cheio de Kibble dourada no caso Vamos voltar lá pro lado do nosso Nosso dragãozão Pra gente poder descer E guardar ele na nossa Cúpula Lá na nossa Como é que fala? Nossa bolha Insano Fala aqui vacilo Toma Mordi mais Não acertou Uita Cuidado aqui galera Os bichos não andam a play de novo Sai vacilo Deixa nem a gente andar Toma Acho que o espeteiro me esqueceu Agora estou mais levinho Dá pra ir pulando Daquele jeito Insano Só viajante É o bichão Caralho Toca no chão Eita Cozão Comem Caralho Não vou pra dentro d'água não Vamos lá Pula Vocês viram né O bicho O tigrão está no level máximo Tá com um milizão Opa Aqui Tem um lobão Aqui Branquinho Deixa eu ver 50 Toma Tadinho Chorou Deixa Deixa eu ir pro nosso Nossa bicho Tigrão rápido Na água Botei 200 de speed nele 10 mil de mili E vocês viram que demorou Pra matar o doze em dourado Vamos entrar no nosso Superman reverso Aqui Montar nele Pegar nosso sabertrozinho Qual o nome desse saberturo Eu não sei o nome Pra tigrão Pra tigrão Tem que botar o nome De tigrão mesmo Parece o tigrão Do cipu Laranjinha Preto assim O que é isso Ah nossa Mega ladrão Insano Fica só em cima Da cúpula Eu deixo esse bicho Que ele fica localizando Eu Olha lá a cúpula Esse bicho É muito rápido Meu Deus do céu Calma aí Vai devagar Que você vai tomando dano De novo Chega a dar um frio na barriga Quando faz isso Devagar 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 Ó Tá perdendo folha Vai devagar Ó Vamos entrar Vamos entrar Chegamos Aí sim Agora a gente Dá aquela levantadinha Básica Pra poder divulgar E já é Olha tá escuro Aqui dentro Hoje Então gama 2.2 Aí Olha o nosso bichinho Todo arrumadinho Aqui Ninguém mexe com eles Ninguém nem sabe Onde tá Aqueles vozes Insano lá Ninguém pega eles Hoje o Superman Reverso vai dormir Aqui embaixo Todo dia ele dorme Na base sozinho Dorme aqui com os parceiros De boinha Vamos botar nosso tigrão Aqui Deixa eu botar ele aqui Ó Vamos ver se vai ficar Tigrão mesmo O nome dele As vezes alguém Bota um nome sinistro No meu comentário Eu gosto É legal O Deram o nome De Superman Reverso Acho que era um cara Acho que era um xará Era Pedro também O nome dele Não sei Não lembro Acho que era um Pedro Mas legal Gostei Superman Reverso Maneiro Mas isso aí Tá o nosso tigrão Aqui Nosso P10 Esse aqui eu quero fazer A coleção dele Porque eu achei bonito O verde deve ser show Eu gosto do verde Peitão Né nossa mamota Ó Nossa rapida tá aqui Nossa mamotinha tá aqui Ó vai Lanterna verde Eu gosto dele Daqui a pouco Vamos fazer a Liga da Justiça inteira Teve um cara que falou Nos comentários também Vai fazer a Liga da Justiça inteira Daqui a pouco Tanto o nome que você bota Da Liga da Justiça Superman Reverso Lanterna verde Daqui a pouco tem o Homem-Aranha Homem-Aranha não Homem-Aranha da Marvel Puta merda Mentira da Marvel não Foi vendido pra Pra Disney Ih rapaz Que enrolação hein Mas é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Esse foi o vídeo da gente pegando Nosso Sabertru de Fogo Ó Novidade B10 novo No Anunnaki Opa calma aí Olha o que eu falo ali ainda agora Nem viro falando Mas é isso aí O vídeo da gente pegando Nosso Sabertru de Fogo Então se você gostou Like E favorito sempre Valeu Falou E até a próxima Fui Fui